eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um tema absolutamente necessário atual contemporâneo oportuno o propósito de deus para o casamento e nós vamos basear esta mensagem em efésios capítulo 5 versos 24 e 25 vamos ouvir a leitura deste texto como porém a igreja está sujeita a cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido maridos amai vossa mulher como também cristo amou a igreja ea si mesmo se entregou por ela após o paulo estava preso em roma na sua primeira prisão quando escreveu a rainha das suas epístolas a carta aos efésios nesta carta paulo trata de maneira eloquente e profunda acerca do casamento do relacionamento entre o homem e a mulher a mulher e o homem e neste texto que é um dos mais preciosos de toda a literatura mundial sobre o tema paulo vai mencionar o papel da mulher o papel do marido no casamento retratando assim o propósito de de deus para o casamento hoje o casamento parece estar em baixa é uma instituição atacada distorcida mal compreendida o índice de divórcio cresce espantosamente a qualidade de vida conjugal tem deteriorado se com o tempo a ponto do lar hoje ser o quinto lugar mais perigoso do mundo para se viver agressões verbais agressões físicas alguns chegando a vias de fato trazendo tanta dor e sofrimento mas não é esse certamente o propósito de deus para o casamento casamento foi instituído para glória de deus e para a felicidade do ser humano se nós seguirmos o manual do fabricante se nós seguirmos os preceitos da palavra de deus o casamento será um jardim grinaldado de flores e não canteiro de espinhos o casamento será uma antessala do céu e não um porão do inferno o casamento será uma planície verdejante de liberdade não uma masmorra de limitação e prisão então precisamos perguntar qual é o papel da esposa qual é o papel do marido para que esse casamento cumpra o propósito divino e os dois possam ser plenamente felizes paulo vai usar a questão conjugal como um tipo como um modelo como a ilustração daquilo que é a mais sublime das relações no universo que a relação de cristo com a igreja então paulo faz uma espécie de paralelo a igreja é um símbolo daquilo que a igreja que a esposa deve ser ea esposa um símbolo da que a igreja deve ser e o marido um símbolo daquilo que cristo deve ser nesta relação então paulo começa dizendo que a mulher deve ser submissa a seu próprio marido como ao senhor eu estou convencido de que esta palavra submissão ela para muitos cheira neftalina há outros da urticária outros se arrepiam rebeladas contra a possibilidade de existir essa palavra no contexto conjugal mas vamos entender que submissão aqui precisa ser entendida à luz das escrituras por exemplo paulo não está ensinando aqui submissão de gênero não está dizendo que o sexo feminino precisa sujeitar-se ao sexo masculino absolutamente não paulo não está ensinando que a mulher deve ser sujeita a qualquer qualquer homem não ao seu próprio marido não há questão de gênero por uma questão de funcionalidade porque ainda está escrito no versículo 23 porque o marido é o cabeça da mulher como também cristo é o cabeça da igreja portanto submissão não fala de inferioridade porque se deus é o cabeça de cristo 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 é o cabeça do homem o homem é o cabeça da mulher pergunta a vocês há alguma diferença entre o deus pai e o deus filho não são da mesma essência da mesma substância tem os mesmos atributos realizam as mesmas obras jesus é deus de deus luz de luz coigual coeterno e consubstancial com o pai mas dentro da economia da trindade o pai é o cabeça de cristo cristo é o cabeça do homem o homem é o cabeça da mulher com o quanto cabeça com o quanto cabeça jesus não foi um tirano mas ele deu a sua vida pela igreja ele serviu a igreja a liderança do marido é uma liderança de serviço sensível amorosa meiga carinhosa o modelo do marido é cristo e a liderança que ele exerce exerce-a olhando para cristo como seu paradigma alguém já disse com razão que nenhuma mulher tem dificuldade de ser submissa a um homem que a ama como cristo amou a igreja pegando novamente o paralelo quanto mais uma igreja honra a cristo e quanto mais ela se sujeita a cristo mais livre mais feliz mais segura ela se sente porque este é o propósito de deus mas aí você pode perguntar e qual o papel desse marido dentro deste propósito divino para o casamento e paulo diz assim maridos amai vossa mulher como também cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela então aqui levanta-se uma pergunta como cristo amou a igreja primeiro um amor perseverante tendo amado os seus amou-os até o fim não é amar até a primeira crise não é amar até a primeira discussão não é amar até o primeiro fio de cabelo branco aparecer não é amar até a primeira ruga na face surgir é amar até o fim não é amar apenas por causa das virtudes mas amar também apesar dos defeitos nós não viemos de uma família perfeita nós não somos uma pessoa perfeita nós não nos casamos com uma pessoa perfeita mas devemos ter um amor perseverante é assim que o marido deve amar sua mulher mas em segundo lugar este amor é um amor sacrificial Cristo amou sua igreja a si mesmo se entregou por ela não é colocar a mulher como escudo para se livrar se proteger não é colocar o peito na frente e sofrer o baque por ela por amor dela para protegê-la então este é o ideal de Deus este é o padrão de Deus a família está tão adoecida os casamentos estão tão fragilizados porque os homens jogaram fora os princípios de Deus os homens querem abraçar outros valores que oprimem que massacram que tiram a beleza a poesia o romantismo a leveza da relação conjugal mas em terceiro lugar o amor do marido pela esposa é um amor santificador uma mulher bem amada ela é protegida ela ao enfrentar determinadas abordagens às vezes diretas até também algumas indiretas e até assédio se ela é amada se ela tem consciência de que ela tem valor para o seu marido ela tem capacidade de resistir mas uma mulher que não é elogiada não é tratada com carinho não é tratada com respeito ela não se sente uma pessoa valorizada em casa ou no trabalho quando volta para casa ela se torna vulnerável então o amor do marido santifica a esposa abençoa a esposa dá segurança para ela é por isso que o apóstolo Pedro escrevendo a sua primeira carta no capítulo 3 ele diz que o marido deve tratar a sua mulher como o vaso mais frágil tratar com honra não é que a mulher é mais fraca não ao contrário ao contrário mas a mulher é mais sensível e o homem precisa entender isso e tratá-la com respeito com dignidade vivendo a vida comum do lar cuidando dela mas ainda em quarto lugar o amor do marido pela sua mulher é um amor romântico Paulo diz ninguém jamais odiou a sua própria carne antes alimente e dela cuida em outras palavras quando o marido agride a sua mulher com palavras duras com indelicadeza com falta de romantismo jamais fazendo um elogio fazendo dela apenas uma prestadora de serviços domésticos esta mulher certamente não vai ter a sua vida emocional saudável quando ele agride essa mulher está agredindo a si mesmo porque os dois se tornam uma só carne agora quando o texto diz ninguém jamais odiou a sua própria carne antes a alimente dela cuida a palavra cuida aí na língua grega só aparece mais outra vez no novo testamento lá em primeiro tessalonicenses 2 7 e a palavra que aparece lá é a palavra acariciar em outras palavras o marido precisa acariciar a sua mulher a vida íntima do casal precisa ser cultivada o romantismo não pode morrer lá no altar o coração alegre os olhos brilhantes a poesia o elogio os gestos de cavaleirismo não podem morrer quando o marido cuida assim da sua mulher sendo romântico com ela sendo afetuoso carinhoso com ela isso abençoa a vida dessa mulher e eu vou lhe dizer que não há nada mais importante que você possa fazer para os seus filhos do que ter um bom casamento porque os nossos filhos nos veem e nos observam mais do que nos escutam nada machuca também mais um filho do que ver o pai agredindo a mãe ou vice e versa então o propósito de Deus para o casamento é que o casamento seja harmonioso é claro que casamento não são almas gêmeas é claro que casamento é a união de dois não iguais mas desiguais mas que se complementam é claro que o casamento tem suas tensões suas arestas e que precisa de sabedoria habilidade paciência amor perseverança e perdão mas o propósito de Deus para o casamento é que ele seja uma fonte de prazer e de alegria e não uma fonte geradora de crise e dor e mágoa eu pergunto como é que está o seu casamento de zero a dez que nota você dá ao seu casamento como é que anda a comunicação no seu casamento quais são as atitudes que você tem tido no seu casamento e que atitudes o seu cônjuge tem tido com você no casamento se os seus filhos observassem o casamento de vocês eles gostariam de se casar a vida de vocês motiva e inspira seus filhos a buscar um casamento também feliz como o seu você já pôde escutar da sua filha ou mulher escutar de seu filho eu gostaria de ter um cônjuge como meu pai como a minha mãe é hora de nós restaurarmos esta relação encontrarmos poesia voltar ao primeiro amor voltar a ter brilho nos olhos voltar a cantar juntos a sorrir juntos se preciso chorar juntos andar juntos caminhar juntos viajar juntos celebrar a vida juntos este é o propósito de Deus para o casamento talvez você já está pensando em desistir quem sabe você não eu já estou com o divórcio já costurado é só assinar quem sabe você possa voltar e investir no seu casamento para que ele seja restaurado recuperado e você possa desfrutar nos dias por vir o que você não desfrutou até hoje eu quero orar por você então onde você está ore comigo peça a Deus um milagre na sua vida conjugal um tempo de restauração Deus eu quero te dar graças pela tua palavra e eu quero te pedir Deus que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo neste momento que tu faças maravilhas milagres maravilhosos na vida das pessoas que estão nos assistindo especialmente na vida conjugal assim oramos em nome de Jesus amém Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes